Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá família Canção Nova, é muito bom chegar até você que agora assiste a TV Canção Nova. Boa tarde pra você, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu coração e que a alegria do Senhor seja verdadeiramente a sua força. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, um lugar de oração, mas um lugar, em primeiro lugar, em que o próprio Deus, o Pai de Misericórdia nos acolhe. Já estamos nesse clima de Osana Brasil, que começa hoje oficialmente às quatro da tarde, a Santa Missa, aqui no Santuário com o Padre Marcelo Rossi. Você da região dá tempo, vem pra cá, vem participar conosco desta Santa Missa, mas muita gente não perdeu tempo, já tá aqui, os nossos cinegrafistas já vão mostrar o Santuário do Pai da Misericórdia, cheio, repleto de pessoas do Brasil inteiro. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome das cidades, cada um vai levantar seu braço aí, porque tem gente em casa esperando, não é? E eu quero acolher com muito carinho você que está aqui, boa tarde. E o nosso querido Padre Wellison Pereira, boa tarde padre. Boa tarde Patrícia, é bom estarmos juntos nesse clima de Osana Brasil, que está apenas começando, quantas pessoas estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas você que está na sua casa, ainda dá tempo, venha participar conosco do Osana Brasil e celebrar as vitórias de Deus na sua vida, na sua família, porque realmente final do ano é o tempo de nós fazermos o balanço e também recordarmos, o Senhor esteve comigo, Ele não me abandonou, por isso eu vou celebrar a vitória de Deus na minha vida. É verdade padre, e hoje eu estava lendo o São Bernardo Claraval, ele diz que a vinda do Senhor se divide em três, primeiro a encarnação dEle, segunda é a vinda do Senhor cotidiano, todos os dias a graça do Senhor vem até nós, não é? Principalmente através dos sacramentos, e a terceira vinda é aquela vinda gloriosa que todos nós estamos esperando, por isso nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus, não é mesmo? E a Canção Nova ela existe para isso, preparar um povo bom, bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já quero convidar você a enviar o seu pedido de oração através do e-mail textodamisericórdia.com Também no Facebook, textodamisericórdia.cn Aliás, mande seu testemunho, você que já alcançou graças através do texto da misericórdia Mande um e-mail para nós, textodamisericórdia.com Eu vou dizer, padre, rapidamente as cidades que estão aqui, você vai levantando o braço a gente quer ver, né? Todo mundo levantando o seu braço Tem gente de Belém do Pará, levanta o braço Tem gente de Boa Aventura de São Roque, Paraná Tem gente de Barretos Arapiraca, Alagoas Olha, Fortaleza, Ceará Sepotâmia, Minas Gerais Patos de Minas, Minas Gerais João Pessoa, Paraíba Tem gente do Rio de Janeiro Iriceu, Bahia Apucarana, Paraná Belém do Pará São José dos Campos Santo Antônio de Pádua Itapeva, São Paulo Natal, Rio Grande do Norte Fortaleza Lida, Iutu Tem cidade de Mangaratiba Aliás, Mangaratiba é? Rio de Janeiro Mutum, Minas Gerais Embu das Artes Sete Lagoas, Minas Gerais Gente, Murici, é isso? Eu não sei, Minas Gerais Severínia Petrópolis, Rio de Janeiro Brasília, Distrito Federal São José da Tapera É isso? Alagoas? Bem-vindos Tem também José Benefácio, São Paulo Mogi das Cruzes, São Paulo Manaus, Amazonas 41 pessoas de Paraíso Tocantins Campo Grande, Mato Grosso do Sul Dores de Campos, Minas Gerais Redenção Curitiba, Paraná Nova Friburgo, Rio de Janeiro Itaporanga, Sergipe Vazlobo, Vazlobo, Rio de Janeiro Moriaé, Minas Gerais E Pangaritu É isso? Minas Gerais? Eu acho que eu errei o nome Mas me perdoe Mas tem Teodoro São Paio São Paulo E muitas outras cidades Que não deu tempo Da gente anotar Como é? Maruaçu Manhuaçu Minas Gerais O povo mineiro Não fica tímido não Estou aqui Não dá tempo de dizer todos Mas tem todos os estados Vamos aplaudir Todas as cidades Todos os estados Que estão aqui Louvado seja Deus Por isso Não é padre? Sim, graças a Deus Todos os estados do Brasil Aqui na Canção Nova Nesse final de semana Todos são bem-vindos Vocês que estão aqui No Santuário do Pai das Misericórdias Estava mencionando Antes de nós entrarmos ao vivo Que tantas vezes Eles nos acompanham Vocês que estão aqui Nos acompanham de casa E nos conhecem Então hoje Quando vocês estão aqui No Santuário Vem a Canção Nova Nós temos a oportunidade De conhecer vocês Claro Nós gostaríamos de abraçar Cada um pessoalmente Mas são muitos Mas aqui fica o nosso abraço A nossa oração De gratidão a Deus Porque vocês vieram Nessa peregrinação Para o Osana Brasil Que bom Isso mesmo Estamos na hora da misericórdia Agora a gente vai entrar Nesse clima De oração Você está aqui Na casa do Pai Da misericórdia Como a gente já pôde falar Você está ali Nos braços do Pai Como a gente pode Contemplar Na imagem do Pai Das Misericórdias E você está aqui também Ó No coração Tão agitado Nesse mundo Que traz tantos ruídos Tanta agitação Tudo tão rápido Vamos parar Por um instante Jesus já quer que você Agora Viva essa experiência Do total Abandono Nele Abandone-se agora No Senhor Talvez você chegou aqui Aflito Angustiado Preocupado Desesperado Inquieto Em depressão Coloca tudo agora No coração Misericordioso De Jesus Mais do que Padre Marcelo Rossi Mais do que Monsenhor Jonas Muito mais do que Padre Fábio Do que qualquer um Que vai passar Pelo Osana Brasil É Jesus É Jesus Ele é o centro E é ele que pode Solucionar Todos os seus problemas Aplauda mesmo o Senhor E se é pra ele Pode ser mais forte Isso Você está aqui Por causa de Jesus E você está agora Assistindo por causa de Jesus E nós vamos agora Ouvir com muita atenção O diário de Santa Faustina Ela que é a secretária Da misericórdia A apóstola da misericórdia Porque o mundo hoje Necessita Dessa misericórdia Um mundo tão cheio De pecado Mergulhado no pecado Precisa da misericórdia Eu já falei Essa semana E repito A oração do texto Da misericórdia Serve Para aplacar A ira de Deus A ira que deveria Recair sobre o mundo Por causa dos pecados Que todos nós cometemos Mas essa oração Como Jesus ensinou A Faustina É para aplacar A ira de Deus E fazer com que a misericórdia Dele jorre Sobre esse mundo O parágrafo que nós Meditaremos Hoje É o 1541 1541 Diz Jesus a Santa Faustina Minha filha Exorta as almas A rezarem esse terço Que te ensinei Pela recitação Desse terço Agrada-me dar Tudo o que me peçam Quando os pecadores E perdemidos O recitarem Exirei de paz As suas almas E a hora da morte Deles Será feliz Escreve isto Para as almas Atribuladas Quando a alma Enxergar e reconhecer A gravidade Dos seus pecados Quando se abrir Diante Dos seus olhos Todo o abismo Da miséria Em que mergulhou Que não se desespere Mas antes Se lance com confiança Nos braços Da minha misericórdia Como uma criança No abraço Da sua querida mãe Essas almas Tem prioridade No meu coração Compassivo Elas tem primazia A minha misericórdia Diz que nenhuma alma Que tenha invocado A minha misericórdia Se decepcionou Ou experimentou O vexame Tenho predileção Especial Pela alma Que confiou Na minha bondade Hoje eu peguei Realmente escolhi Esse diário Esse trecho Do diário Santa Faustina Para como a Patrícia Já mencionou E aqui também Santa Faustina Diz Do poder Do texto Da divina misericórdia Pela recitação Desse texto Agrada-me dar Tudo O que me peçam Claro Em primeiro lugar Aplacar a ira De Deus Clamarmos A convenção Por nós Pelos pecados Do mundo inteiro Muito mais Esse texto Nos leva A confiança Em Jesus Nos leva A experimentarmos O seu amor E diz aqui Tudo O que me peça Eu darei Antes do texto Estava aqui Uma senhora Eu queria que ela Ficasse de pé Ela me contou Que teve câncer Por sinal Dois E ela estava Testemunhando Que nessas duas Situações Na vida dela Levanta o braço Também Para que as câmeras Possam ver Ela disse Que recebeu A cura O milagre Está aqui Vamos aplaudir Está ali atrás Eu não vou conseguir Detalhar Tudo o que ela Me disse Eu pedi Para que depois Ela pudesse escrever Mas a graça De um câncer Que foi curado Ela passou Por esse tratamento Mas tantas outras Graças Que as pessoas Testemunham Para nós Aqui na Canção Nova E você Chegou a hora Também De você Rezar com confiança Para que você Experimente Também As graças De Deus Na sua vida E mais ainda O Senhor Disse aqui A Santa Faustina Para que as almas Não se desesperem Em tantas situações Que nós passamos Pela nossa vida Nós já passamos Por vexames Por humilhações E o Senhor Disse Aqueles que confiarem A mim As intenções As necessidades Os pecados Não passarão Por vexame Nós confiamos Como a Patrícia Mencionou E vocês até aplaudiram Nós não confiamos Em qualquer pessoa Nós confiamos Em quem? Jesus Vamos dizer bem forte Nós confiamos Em quem? Jesus E com certeza Ele não nos decepciona Por isso Nesta hora Que daqui a pouquinho Rezaremos o texto Da misericórdia Apresente as suas intenções As suas necessidades A sua vida E talvez a situação De pecado Que hoje você se encontra Aproxime-se de Deus Peça a Ele Senhor Eu desejo Uma vida nova Que nesses dias Josana Seja realmente Experimentar Neste lugar Dedicado a misericórdia Que você e eu Nós estamos Que você experimente A misericórdia E possa dizer Eu tive a minha vida Transformada Amém Sim E nesse ano de 2018 O Padre já trouxe O testemunho da irmã Mas se a gente desse O microfone Para cada um Cada um aqui Teria tantas graças Para agradecer Não é mesmo? Tantos benefícios Do Senhor Em nosso favor E que você possa ter A cantinha de oração Da canção nova Está repleta de pedidos Por você Que está aí na sua casa Agora Não é? Se unindo a nós Suplicando Por uma graça Que você precisa Até mesmo um milagre Quero rezar Por toda a canção nova Por cada sócio evangelizador Que permite Que a TV Canção nova Alcance Tantas pessoas A rádio O nosso portal Canção nova.com Na internet Que é um celeiro De evangelização Não é? Para tantas vidas Obrigada a você Sócio evangelizador Nós não poderíamos Propagar essa devoção Da misericórdia Se não fosse você Você sócio Que está aqui Deus abençoe A sua fidelidade Durante todo esse ano Queremos rezar Por todos os agonizantes Nessa hora Pelo Papa Francisco Pelo Papa Bento XVI Por todos os sacerdotes Não é? Do mundo inteiro E o padre também Tem sua intenção Não é padre? Quero rezar Até a Rafaela Lembrou aqui agora De tantos Que estão nos acompanhando Pelo Facebook Na nossa live Nesse momento São tantas intenções Que sobem Então nós queremos Apresentar a sua vida Quero rezar pelo Floriana Ele pediu Deixou o pedido De oração dele aqui E rezar em ação De graças Não é Patrícia? Sim Tantos milagres Tantos prodígios Do Senhor Nesse ano de 2018 Aqui na Canção Nova Nós experimentamos Esse povo de Deus Então quero rezar Pelos frutos Em ação de graças Pelos frutos Do texto da misericórdia Que nós alcançamos E você alcançou Então hoje A minha oração A minha intenção É de ação de graças Que benção, não é? E eu quero mesmo Me unir a você Que está aqui no santuário Hoje Buscando uma graça Em especial Rezar por toda a equipe Do texto da misericórdia Desde a Joana O James A Rafaela Cada cinegrafista Cada um que está por trás Levando essa oração Até você neste momento Nós estamos unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Todos vocês desse lado Rezam comigo Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos E dos do mundo inteiro O lado esquerdo reza comigo E o outro responde com o Padre Tá bom? Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco sobre você, sobre a sua família, sobre as intenções apresentadas, sobre a água e sobre todos os objetos de devoção e piedade. Por intercessão de São João Paulo II e Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu tenho um convite muito especial para fazer, para você que está aqui, mas especialmente para você que está aqui na região. Hoje à noite tem o show também, fazendo parte da abertura do Osana Brasil, às nove da noite, com o Padre Fábio de Melo. Então venha proclamar as vitórias de Deus na sua vida, daqui a pouquinho, à noite, aqui com a gente na Canção Nova. Nós queremos junto com você testemunhar aí a graça de Deus. E eu quero ler aqui rapidamente o testemunho que chegou até nós, a Maria de Lourdes de Oliveira. Em 2013, apresentei uma hérnia no intestino e fui submetida a uma cirurgia. Em consequência disso, outros problemas foram surgindo e tive que ser operada mais duas vezes. Na preparação para a última cirurgia, foi descoberto um trombo sanguíneo na artéria do coração, que me levou ao uso de anticoagulante forte. Com isso passei a ter hemorragia no pós-operatório e seria necessária uma nova intervenção. O casamento do meu filho estava há um mês para acontecer e passar por mais uma cirurgia não poderia participar do casamento dele. Então fiz um voto a Deus, que me permitisse dar tudo certo e eu não precisasse operar, daria meu testemunho desse milagre e viria pessoalmente entregá-lo aqui na Canção Nova. E graças a Deus não foi necessária essa outra cirurgia e ela se recuperou e está bem, graças a Deus. Ela que é de Minas Gerais, Alfenas, Maria de Luz de Oliveira. Vamos testemunhar e vamos aplaudir, vamos já ficar de pé também para encerrarmos juntos no 3, dizendo Viva Jesus bem forte, tá bom? Obrigada Padre, foi muito bom estar aqui com o Senhor. 1, 2, 3... Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.